Paulinho no Corinthians, prejuízo enorme na Copa do Brasil, mais 4 reforços pra essa temporada e muito mais. Bem-vindos, eu sou o Victor Dias e você está no canal Timão Mania. Roda a vinheta! Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, após empatar e perder a classificação na Copa do Brasil, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Timão, resolveu ir até o aeroporto de Guarulhos pra fazerem o protesto contra os jogadores e diretoria corintiana. Obviamente o clima por ali não seria um dos melhores, afinal, antes mesmo da bola rolar, a mesma Gaviões já havia soltado uma nota oficial, pedindo a cabeça de praticamente todo mundo. E depois de uma eliminação como essa então, a cobrança seria ainda pior. Por mais que eles tenham falado que a ideia seria mais de conversar e cobrá-los pacificamente, a gente sabe que isso não iria acontecer bem desse jeito que foi detalhado. Então, sabendo dessa presença no aeroporto, a delegação do Corinthians optou por não embarcar no voo que sairia logo após a partida, e resolveram ficar no hotel em Goiânia até o outro dia que no caso seria hoje. Por conta disso, acabaram perdendo um dia de preparação para essa partida contra o Palmeiras. Enfim, mais uma eliminação aí, em um período de um mês, totalizando três. E agora só resta pra gente disputar esse mísero brasileiro que a gente sabe que não tem time algum pra ganhar ou sequer brigar por ele. Mas só de terminar na parte de cima da tabela, pra mim já vai estar sendo maravilhoso. Após a lamentável partida entre Corinthians e Atlético Goianiense, o técnico Silvinho concedeu uma entrevista coletiva pra tentar explicar o que aconteceu nesta eliminação na Copa do Brasil. Pois bem, em 180 minutos, o Corinthians sequer conseguiu marcar um gol na equipe de Eduardo Barroca. E para o comandante, faltou algo a mais, que precisa ser urgentemente encontrado pra esse time melhorar. E o pior é que ele já está ciente de que esse algo a mais não será de reforços. Abre aspas. E, pois é, fiel, querendo ou não, você não vai conseguir fazer uma boa comida com ingredientes ruins. Mas ainda assim, um bom chefe tem que estar preparado pra tudo e o Silvinho claramente não está. Mas, se foi prometido reforços de peso pro Renato caso ele aceitasse, eu sou totalmente a favor que eles concedam agora para o Silvinho. Caso contrário, será mais uma temporada sem ganhar nada e brigando pra não cair no Brasileiro. O que vocês acham? Onde esse time pode se reforçar? Quem tem que sair pra dar espaço a outros? Isso rende o debate dos bons, hein? Comentem aí. Falando na eliminação de ontem, o Corinthians passou mais um ano sem ter a chance de poder levantar uma taça. Mas o pior de tudo nem foi isso. E sim, não ter chegado perto o suficiente pra pelo menos render uma grana boa aos cofres corintianos. Já que lá no começo do ano passado, quando Duílio ainda estava assumindo a presidência, o orçamento foi feito e aprovado pelos conselheiros corintianos. Onde continham ali metas e objetivos mínimos a serem conquistados nesta temporada. Como por exemplo, fazer tanto dinheiro com venda de jogadores, tanto com patrocínios e chegar pelo menos nas oitavas da Sula e Copa do Brasil. Tudo ali previsto no orçamento pra terminar a temporada pelo menos com um saldo positivo. E bem, com essas duas eliminações precoces na Sula e CDB, o Corinthians deixou de faturar 4 milhões e 700 mil reais. E olha que ainda tem o Brasileirão, e a meta pra ele é terminar pelo menos em sétimo. Coisa que mais uma vez também não deve acontecer, e o prejuízo claro só deve aumentar ainda mais. Ou seja, só nesse quesito premiação de competições, o timão já está devendo. E agora, o jeito é tentar faturar pelo menos com venda de jogadores, pra tentar recuperar essa grana e terminar o ano no azul. Pois é Duílio, continua aí poupando todo esse dinheiro, que no final a gente vai conquistar o brasileiro e recuperar tudo. Confia? Confia. Em busca de colocar as contas em dia, fazendo o menor número de contratações possíveis, a diretoria do Corinthians pode abrir um precedente para contar com o retorno de um velho jogador, muito pedido pela torcida desde que saiu. E sim, esse cara é o volante Paulinho, autor daquele gol memorável contra o Vasco, que nos levou para a final da liberta contra o Boca em 2012. Pois bem, segundo o GloboSport.com, Portal Multimão, Wall Sports e tudo mais, a diretoria está atenta sim, possui o interesse e monitora a situação do volante há mais de um ano. Porém, a situação não é tão simples assim quanto parece. Aos 32 anos de idade, Paulinho tem contrato com o Guangzhou Evergrande da China até julho do ano que vem. E até o momento, não chegaram muitas informações se o volante vai ou não vai rescindir o seu vínculo com o clube chinês. Mas caso isso aconteça, é bem provável que o timão cresça o olho e entre na briga pela sua contratação. Enfim, por enquanto, o jogador segue treinando nas dependências do Bragantino, enquanto não pode voltar à China por conta da pandemia do coronavírus. E desde então, ele segue conversando ali com o seu clube para tentar chegar em um consenso e quem sabe até pedir as contas. Olha fiel, ainda que isso seja bem difícil de acontecer, cabe ressaltar que na China, Paulinho recebe mais ou menos ali uns 100 milhões por temporada. Valor esse que o nosso Corinthians não teria as mínimas condições de pagar. Aliás, eu duvido até que o Flamengo consiga pagar isso, imagina o nosso Coringão né? E mais, somando isso com o momento que a gente está vivendo, eu acho bem difícil que ele queira voltar. A menos que ele realmente ame o nosso Corinthians e tenha o desejo de voltar, mesmo recebendo um salário menor e jogando nesse time sem planejamento algum. Enfim, como diria o Casagrande, é 4 para voltar e 8 para ficar. Mas de 0 a 10, eu daria um 5 ou 4. Um pouquinho mais de 50% para voltar e um pouquinho menos para ficar. Sacaram? Bom, comentem o que vocês acham. Volta ou não volta? Enquanto as coisas com o Paulinho ainda não acontecem, o Corinthians vai reforçando seus elencos das categorias de base. Tanto que na tarde de ontem, não anunciou um só não. E sim, mais 3 jogadores para as equipes Sub-20 e Sub-23. Sendo o primeiro deles, o goleiro Wesley Borges de 19 anos, que chega do Ituano por empréstimo até o meio de 2022. O atacante Luan chega do Linense por empréstimo também até o meio do ano que vem. E por fim, para o Sub-23, temos o meia Vinícius Condábio Maia, também por empréstimo vindo do Aparecidense de Goiás até o final desse ano. Inclusive, já está inscrito no BID, podendo atuar no Brasileirão de Aspirantes que já começou. Então, deu para ver aí que a mira da nossa diretoria não está mesmo no profissional, e sim nos mais jovens. Talvez na intenção de pagar barato agora para se tornar um reforço e vender caro depois, aí eu já não sei. Mas de fato, já fizeram muitas contratações para o Sub-20 e 23, e para o nosso principal que é bom, nada né? Enfim, talvez eu esteja errado e eles saibam o que estão fazendo. Vamos ver lá na frente, né Fiel? Por hoje é só, Fiel, mas fiquem ligados. Amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai Corinthians! Tchau!